Ah, nada mal, nada mal! Frutas, doces, vegetais? Que prato estranho! Eu sei qual deles eu não quero chuchar, mas a escolha depende das placas! Tracy tira os morangos! Isso é bom! Morango coberto com chocolate, um clássico com certeza! É a vez da Kelly! Brócolis! Você tá brincando comigo! Tudo bem então! Mergulhe! Eu não posso ver essa parte! Mas os seguidores da Tracy no Tik Tok com certeza vão! Para com isso! Que mancada! Ideia! Kelly pega uma placa de iPhone e enfia na pilha da Tracy! Vai, sua vez, T! Ah, não! Um desafio é um desafio! T deve chuchar o celular dela! E com sorte, se livrar daquele incidente com o Brock da Kelly! Ah, cara! Molho de chocolate quente em um celular? Não é um bom prognóstico! Tá arruinado! Muito bem, Kels! A evidência tá destruída! Esse pirulhito tem um gosto tão bom quando você não é motivo de chacota da internet, né? Minha nossa! Super sorvetes rosinhas! E olha pro bolo arco-íris da Kelly! As duas guloseimas imploram por uma cobertura de chocolate! Ah, cara! Deliciosamente bom! Tracy aprova! Isso é demais! Kelly, vai você! Fatia? Bem desse jeito! Perfeito! Agora estamos prontas pra chuchar! Surpreendente! Experimenta! Hum! Incrível! Você sabe o que é melhor do que sorvete e bolo? Bolo de sorvete! Tracy, você me surpreende! Que ideia maravilhosa! Vamos decorar as laterais também! Fatear! Aham! Bem desse jeito! Duas metades! E lá vai pro bolo! Oh, uou! Continua assim! Quase pronto! Agora vocês tão pensando o que eu tô pensando? Pode crer! É hora do banho de chocolate! Meninas, isso é incrível! Mal posso esperar! Despejem! Ah, belo trabalho, senhoritas! Essa é uma baita obra-prima! Hum, hum, hum! Podemos finalmente comer! Eu diria que sim! Aproveitem! Vocês merecem! Bexigas e chocolate? Eu gosto pra onde isso tá indo! Muito pra Leila! Vamos colocar esse chão na estrada! Hum! Só uma bexiga? Saco! Amiga, vai com calma! Ainda sem sorte? Hum... Ah! Você consegue, Leila! Coloque em tudo! Pronto! E o que agora? Leila cobre o balão com chocolate! Interessante! E espero que isso seja tão incrível quanto eu acho que vai ser! Isso! Retire a borracha e pronto! Um grande ovo de chocolate! Mary, é a sua vez! Assopra! Meios, pra que é isso? Corte com muito cuidado! Altas emoções! E agora é uma tigela perfeita! Você consegue adivinhar o que vai dentro? Sopa de chocolate é servida! Ah! Fazendo uma baita concorrência pro Willy Wonka! Mary? É hora de um enorme sorvete de casquinha! Booyah! Leila adiciona camadas de marshmallows! Sim! Uma pitada de pirulitos? Nunca é uma má ideia! Oh! Agora? Impossível errar com mais chocolate! Especialmente quando tá cheio de bolachinhas! Ótimo trabalho! Uma tigela de doce! Delicioso demais pra vida! Uou! Esse bonitão tá pesado! É, e vai demorar cinco anos pra chocar! Então nós oferecemos ele pra Leila! Por uma troca, é claro! Sorvetão por grana-grana! Melhor troca da história! E... Pop! Uau! Mary! O quê? Conjunto de chá folhado a ouro? Nem me fala o preço disso aí! Eu posso desmaiar! Nada de especial pra Mary! Como sempre! Mas ei! Tem chocolate! Isso é tudo de que precisamos! Adicione um shmallow! Leila gosta disso! Vamos! Hã? Gênio? Aqui pra conceder todos os seus desejos! Agora eu definitivamente não quero saber o preço! Leila pede muitos, muitos doces! Ok! Uau! Maravilha! Obrigada, gênio! Ah, cara! Ah, cara! Vamos mandar ver! Onde tá o gênio da Mary? Ele tá aqui! Mas não muito feliz que a Mary cobriu ele de chocolate! Amiga! Ela começa a listar os seus sonhos mais loucos! Ok, certo! Continue sonhando! Mas aqui, posso fazer uma coisa! Embalagens de doces? Ai, muito obrigada, senhor gênio! O que vamos chuchar agora? Picolés! Isso! E o que a Hayley tem? Uou! Parece uma máquina de casquinhas! Minha nossa! Todo sorvete que você pode comer! Coberto de chocolate denso e cremoso! Elsa tá feliz com seu picolé! Só que não é nada tão sofisticado quanto a máquina da Hayley! Mas a Elsa aprendeu a ficar satisfeita com o que ela ganha e nunca ficar chateada! Com certeza é uma bagunça! Pode crer! Diferente do da Hayley! É isso! O primeiro tá pronto! Pronta pra segunda rodada? Com certeza! O picolé da Elsa acabou rapidinho! Isso não vai acabar bem! A máquina entra em curto circuito e... Bem, nossas meninas pagam o preço! Não tem mais sorvete chiques que chiclas! Uh, o que tá escondido nessas bandejas? Vamos ver! Morango e... Nossa! Olha pro prato da Hayley! Macarons deliciosos! Ah! Uma cobertura de ouro! Essa é uma sobremesa cara! E mais um pouco na fonte! Isso são 10 mil dólares assim! Rapidinho! Oh! Oh! Que coisa linda! Linda! Você mandou bem, Hayles! Agora é pra mergulhar! Ah! Morangos dourados! Hum! Tão yum! Por favor, experimenta! E ela morde! E ela marca! Pera! Uou! Menina ouro? Ah! Seu brilho ofuscante! Elsa se protege da luz dourada rapidinho! Nada mal! Elsa, agora você tem morangos de ouro! Espero que você encontre riquezas no processo! Morda! A Hayles tá mandando ver! Hum! Parece que a única coisa que se transformou em ouro foram os dentes da Elsa! Ai Deus! Nada mais! Você tá engraçada, amiga! Abre, abre! Macarons! Ponto! Xuxa, xuxa! Hum! Kelly! Sua vez! Ah, você tá brincando comigo! Milho! Que fracasso! Sinto muito, Kelly! Mas aquele chocolate tá quente! Kelly tem uma ideia! Chocolate quente, milho... Acho que sei onde isso vai dar! Uou, olha! Você não vai acreditar em seus olhos! O milho tá se transformando em... Hipoca de chocolate! Surpreendente! Nope, Tracy! Você não pode dar uma mordida! Sinto muito, mocinha! É difícil dividir essa maravilha culinária! Talvez na próxima! Abram! Pirulitos! Todos os tipos de sabores diferentes também! Que doce! Manda ver, amiga! Hum! Fantasticamente achocolatado! Uma combinação perfeita! Doces pra Kelly também! Arco e Lícia! Tão legal! Abre! Esses são bem pequeninos! Eles vão ficar perfeitos com chocolate! Tracy mergulha seu pirulitinho sem problemas! Fácil, fácil! Kelly, por outro lado... Bem, veja você mesmo! Essas coisinhas são difíceis de usar! Principalmente com aquelas unhas malucas, né? Precisamos descobrir outra maneira, Kelly Cat! Tracy ri dela! Já sei! Kelly coloca o doce numa tigela! E agora? Com a ajuda dessas unhas super daoras, Kelly prendeu seus Skittles! Bem desse jeito! Quase! Unhas doces! Fantástico! Quer saber a melhor parte? Eles também são fáceis de chuchar! Kelly, que baita gênia! Aproveite! Você mereceu até a última mordida aqui! Tracy tá com inveja! Ela pega um pirulitinho! Que é o olho? Então esse palito tá preso no pirulito pra nada ter? E a Kelly marca um ponto! Vem cá! Hilário! Sim! Isso tava prestes a acontecer! Sinto muito, Tracy! Que bagunça! É hora de chuchar! Uou! Parece incrível! Fantástico! Kelly, vai você! Frango! Dá hora no começo! Até perceber que tem que chuchar no chocolate! Iuuu! Boa sorte, amiga! E pro seu paladar também! Isso não é agradável! Quer saber? Molho de queijo pro resgate! Pode servir! Ah, sim! Vire aquele molho de chocolate saboroso! Exatamente o que precisamos pra aquele franguinho! Mas nem tanto pros donuts! Você teve a sua chance! O que vamos chuchar? Uh! Nozes? Você tá brincando! Elsa tenta mesmo assim! Hã? Não é justo! Do lado rico! Heine tem uma barra de noz gigante! Tem nozes! Que tão totalmente rachadas e cobertas de chocolate! Ela abre na hora! Ai, cara! Parece fantástico! Vamos mergulhar esse garotão! Aí sim! E vai pro chocolate! Uh-lá-lá! Ai! Esse recheio é incrível! Ai! O que fazemos com isso? Oh! Elsa embrulha em papel alumínio dourado! Eu me pergunto onde isso vai dar! Parece um bombom! Uau! De novo! E outra camada! Elsa continua adicionando nozes de papel alumínio e chocolate! Temos um monte de doces falsos! Pronto! Sim, Hailey! Claro que você pode pegar alguns! Troca! Sim! Ela tá caindo nessa! E a Elsa tem uma barra de chocolate gigante! A vida é boa! Ela desembrulha e... Ouch! O quê? E sim! Acho que alguns dentes foram perdidos no processo! Foi mal, amiga! Te pegamos direitinho! Guloseimas, por favor! Cachorro quente! Nossa! Tantos pra Hailey! Uma porção ok pra Elsa! Isso aí! Vamos nessa! Qual vai ser o sabor com chocolate? Bem, estamos prestes a descobrir! Dá uma mordida! Doce e salgado! Não é um ótimo combo! Não é bom! Sua vez, Elsa! Corta! Ela começa a cortar seu cachorrinho! Oh, uau! É uma sobremesa! Isso! Agora isso sim vai ficar bom com chocolate! Hum! Acontece que a nossa pobre Elsa pegou o melhor negócio! Qualidade em vez de quantidade pessoal! Nossa! Isso tem um gosto dos céus! Yummy! Foi mal, Hailey! Não é pra você! Bem, talvez possamos fazer funcionar! Podemos fazer algo especial pra você! Aspas em especial! Bombeia, bombeia! Perfeito! Agora um pãozinho pra disfarçar essa super linguiça! Legal! Vamos substituir o de doce! Tudo bem, senhor balão! Hora de molhar no chocolate! Aqui, Ails! Vai nessa! Tudo pra você! Obrigada! Bem! O momento da verdade! Boa, Elsa! Mostra pra aquela riquinha com quem ela se meteu! Vocês duas! Saca só esse bolo de coca épico! É tão da hora! Oh, cara! E tem controle de temperatura! Ele aumenta a temperatura! E imediatamente surge uma fonte de chocococa! Hum! Tão refrescante! Eu diria pra tentarmos aumentar ainda mais! Nossa! Tem certeza? Isso tá ficando intenso! Oh! Mas é tão delicioso! Golaço! Yum! Bolo! Sua maluquinha! Isso é... Uau! Só uau! Vocês duas são as loucas dos doces! Nom, nom! E aí, sugere aumentar de novo! Tem certeza? Minha nossa! Tá derretendo tudo! Meninas! Vocês têm que fazer algo! Ah, não! Tá em toda parte! Ah! Ah, não! 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 Ah! Garotas? Hã? Vocês duas estão prontas? Vamos nessa! Uma fonte de chocolate! Ah, cara! Uh! Tão gostoso! Vamos lá, meninas! Eu sei que vocês querem chuchar esses doces! Ah, cara! Sim, sim! Não antes de um pequeno teste de sabor! Tão bom! Tão bom! Hum! Já sei! Mete e pega um copo! Agora encha com crocância! Aham! Perfeito! Quase lá! O que agora? Ela pega um... Copo gigante de cereal! Como você fez isso? Agora mergulhe! Ai, Beth! Que gênia! Bebendo chocolate de um copo de guloseima de arco-íris? A vida pode ser um sonho! Ok, Hails! Vamos nessa! Ela joga seu pirulito! Haha! Então enche a tigela! Garanta que chegue nos quatro cantos! Ok! Acho que tá pronto! Haja rápido antes que a pipoca desça! Boa! Parece ótimo! Agora tire o chocolate! Aí vem a maravilha! Pronta! Ah! Meu clima favorito! Chuva de pipoca doce! Oh! Tão da hora! Aproveite, Doce Reine! Isso parece incrível! Tchau! Isso tá 10 barra 10! Bete, você vai querer ver isso! Ei, Rainha Crocante! Hum! Olha pra fonte! Ah, não! Todo chocolate! Acabou! Prontas? Donuts! Uau! Olha só a pilha da Bete! E pra não mencionar, o gigante donut da Hailey! Ah, bem! Vamos mandar ver! Sim, sim! Tem que decorar, né, Betty Bop? Ah, sim! Com certeza! Essa garota tá prestes a fazer algo verdadeiramente incrível! Piscina de chocolate? A vida é boa! Xuxa esses donuts! Maravilha! Não se esqueça do granulado! Ah, sim! Betty, você tá me deixando com tanta fome! Aí sim! Tão saboroso! Aproveite pra experimentar mais um! Xuxada dupla pra esnobar! Um donut shmallow! Você tá quebrando a rainha aqui! Não olhe, Rosinha! Não vale a pena! E não, você não pode dar nenhuma única mordida! Ela tá focada na cobertura de chocolate! Ou encobrir a Betty com chocolate! Faça! Faça! Splish! Splash! Sinto muito, amiga! E isso não é tudo! Você tá brincando! Jujubas! Pinga, pinga! Minha moça! Hailey! Você não! Ah! Ah! Uau! Menina rica tem tudo! E uma pizza normal pra Mary! Hum! Ah! Não é justo! Delícia de chocolate com chocolate! Oh, baby! Pense, Mary, pense! Oh, sim! Não quer mergulhar o queijo no chocolate? Quem iria querer? Mas essa casca é uma maravilha que não pode ser batida! Nom, nom! Oh, uau! Tão bom! E isso não é tudo! O que você faz com uma pizza e uma fonte de chocolate? Bem, por que não fazer um canudo? Todo chocolate e nada de queijo! Incrível! Leila super quer tentar! Entra, amiga! A água tá ótima! E? No fim, não é chocolate limitado! Ai, sim! Doce gelatina de mel! Feito com ouro de verdade! Cachau! É muito delicioso! Ok, senhorita Leila! Xuxa! Vai, amiga, vai! Parece incrível! E o gosto? Melhor ainda? Tudo que a nossa amiga pobre tem é um pacote de M&M's! Do dia das bruxas do ano passado! Ai, não é justo! Eu queria estar no lugar da Leila agora mesmo! Não se preocupe! Mary é uma garota com um plano! Enche a garrafa com doces! Sim! Faça o dois, adicione o chocolate! Não custa um centavo a mais! Vocês não tão prontos pra isso! É hora de experimentar? Não antes de adicionar esses mentos! Mentos? Ai, Mary! Você tá brincando com o perigo aqui! O pacote todo! Você consegue aguentar esse geladinho extra? Preparada? Ela resfria instantaneamente o chocolate com o seu hálito de menta! Agora dá uma olhada! É gelatina! Gelatina de chocolate duplo devo acrescentar! Toma essa, Leila! Ahn... Quando você descongelar... Sinto muito! Alguém pega um casaco pra ela! E um chá bem quente! Dê uma olhada nas bandejas! Macaroons! O docinho mais doce que existe! Que da hora! Mas não sei enfeitar com algumas pedras preciosas! Bem, não é como se essas coisas já não fossem feitas de ouro ou algo assim! Ai, ser uma garota rica! Juice! Com o que você vai decorar? Oh! Calda de chocolate! Com certeza não dá pra errar com isso! Coloca tudo aí! Isso mesmo! Maravilha! Essa explosão de sabor tá de outro mundo! Pronta pra mais! E mais! E mais! Deixa chover! Agora, isso é muito ouro! Puxa vida, senhorita! Júli, você quer tentar jogar? Não! Por favor, não! Não, não! Uou! Mano! Hora do guarda-chuva! Ai, cara! Ai, cara! Chuva de chocolate! Não é exatamente um sonho que virou realidade! Ha! Minha nossa! Abram, senhoritas! Um único pedaço pra Júli? Ah! Que mancada! Carrie fica com uma bandeja inteira pra ela! Sua sorte é incomparável! Especialmente agora que temos uma fonte de chocolate inteira! Aí sim, meninas! É hora de xuxar! O quê? Punho de doces? Booyó! Isso definitivamente deve ser a coisa mais da hora que eu vi hoje! Hum! Júli! Quer um pedaço? Ah! De jeito nenhum! Meu! Ah! Como você ousa! Plano B? Estica! Para com isso! Carrie, você tem outra coisa chegando! Júli conseguiu! E lá vai pra fonte! Oh, não! Não! Explosão chocolate! Júli! Sinto muito! Uf! Ouch! Te peguei! Mistério resolvido! Aqui vamos nós! Moedas e chocolates! Bom demais! Tão brilhante! Nham! Hum! Bem, isso com certeza saiu pela culatra! Ah! Dentes! Perdidos! Show bem sucedido, pessoal! Chocolate? Aqui! Uhum! Uhum! E as duas fazem uma troca! Legal! Agora, Candy pode chuchar alguma coisa! E é fofo o suficiente pra ela comer! Hum! Pior que não é tão ruim! Uhum! 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 Aqui vamos nós! Não acredito! Uma fonte dourada! Você só pode estar brincando! É lindo! É lindo! Uhum! Olha esse brilho! É a coisa mais deliciosa de todas! Algo tá acontecendo! Menina de ouro! Que transformação! Hum! Uhum! Quem é a garota rica agora, hã? Aham! Ah! Que? Ouro puro? Você pode comprar uma baita variedade com isso! Hum! Ou sim! E tem mais! Nesse você achou ouro! Hum! Não é justo! Que seja! Um cacto! E? Bolachas! Ah, sim! Chique! Nesse! Au! Hum! Mas eu sei! Chuchando cactos? Ah, isso não me parece muito seguro, não! Ah, talvez pudesse usar um pouco a mais? Uau! E agora estamos a salvo dos espinhos! Hum! Toma! Essa! Hã? Tanto faz! Temos bolachas pra mergulhar! Aproveite! Hum! Isso é bom demais! Bingo! Mas espera! Já sei! Aham! Sim! Você quer o quê? Hum! Oh! Deixa com a gente! Picolé alguém? Aí sim! Isso! Onde alguém consegue tanto dinheiro? Super vale a pena! Vamos ver do que se trata esse bonitinho! E sim! Vamos chuchar! Duh! Parece incrível! Ei! Ei, Candy! O quê? Você quer esse picolé? Tão bom! Tão frio! Tão frio! Isso não é bom! E agora? Tente isso! Ok! Elas fazem uma troca! Nesse tem delícias! E elas estão prestes a ficar ainda melhores! Sim, eu sei que não é uma palavra! Lide com isso! Nesse começa a derreter seu pirulito! Acho que estamos prontos pra isso agora! Continua assim! Feito! Tão azul! Uau! Hora do... Oh, gah! Espero que ela não acerte os espinhos! Ah! Ah! Aí estão eles! Um segundo! Doutora Nancy chegou! Nós vamos te ajudar! Viu? Ah! Molho picante? É hora da vingança, cara! E pro azul vai! Ah, sim! Se prepare, Nancy! É hora de ir! Sem congelamento aqui! Hihi! Muito pelo contrário, literalmente! Kate! Kate! Ah! A fonte! Tá vermelho! Fonte de chocolate, baby! Bolachas pra Jess! E... Miojo pra senhorita Mel? Eu não acho que o sabor de macarrão e chocolate combinem! Ah! Vamos tentar de qualquer maneira! Yuck! 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 Ué! Uh! Não obrigada! Mas nada disso pra Jess! Ela tem o docinho mais gostoso de todos! Isso mesmo! Quem não gosta de chocolates com bolachas? Uh! Ah! Delícia! Delícia! Ah! Mel! O que você vai fazer? Pensa, pensa! Já sei! Ela xuxa de novo! Mas dessa vez com mais intensidade! Porque ela tem uma ideia brilhante! Fique ligado! Isso vai explodir a sua mente! Hehehe! Fileiras e mais fileiras de chocolate! Adicione seus Skittles! Uh! Tão colorido! O que agora? Mostramos pra Jess o que tá rolando! Ela não percebe que esses são feitos de miojo! Ela vai fazer seu próprio super docinho pra trocar com a Melanie por sua barra de chocolate incrível! Esmague esses cookies! Adicione leite! Confie no processo! Misture, misture! Isso vai valer a pena! É hora de assar nossos yams! E você vai ficar com esse bolo gostoso! Cubra com chocolate! Agora vamos precisar de alguma decoração, né Jess? Sim, sim! Amiga, isso é adorável! E um laço! Ai, Jess! É melhor você guardar isso pra você mesma! É muito gostoso! Hum, hum, hum! Aqui vamos nós! Prontinho! Hã? Uh! Você tá pensando no que eu tô pensando? Troca! A troca mais injusta da história! Jess vai descobrir rapidinho! Não! O quê? Bá! Enquanto isso... Bem, eu não acho que tenho que dizer muito, só... Pobre garota! Ha, ha! Sem devoluções! Uou! Frio! Quente! Ah, bem! Devimos pegar essas guloseimas! Mel tem um pote gigante de sorvete! Hum! Parece tão gostoso! Chocolatoso! Uau! Ah, aqui tá aquela colher gigante! Hora de colherar tudo! Uh! Ah! Ah, boa! Agora pra essas... Barras de chocolate! Ai! Minha! Nossa! Jess, isso parece incrivelmente bom! Aproveite! Ah! E se a gente trocasse pro frio? Bem, a fonte da Jess iria congelar totalmente! Agora tá super quente! Uau! Ah, você tá bem? Pobre Jess! Agora é de volta ao gelo gelado! Não se a Jess puder evitar! Kate! Uau! Cara! Te peguei, sua encrenqueira! Uau! Abacaxi de chocolate! E pra... Mel? Uma melancia de verdade? Nossa, que sacanagem! Pelo menos a Jess se deu bem! Hum, hum, hum! Tão super blaster gostoso! Dá uma mordida! Não vai machucar ninguém! Tão bom! Tão achocolatado! Ela desmonta tudo! Ih! Nom, nom, nom! Jess tá se divertindo demais agora! Ah, Mel, por outro lado! Já viu dias melhores! Ideia! O quê? Mel, o que você tá fazendo? Hum! Jess, olha! Um doce de chocolate gigante! Oh-oh! Acho que sei o que vai acontecer! Mel oferece uma troca! E claro, Jess daria qualquer coisa por aquela guloseima gigante! Ah, cara! Mel, você realmente disfarçou bem essa melancia! Prontas pra isso? Morde! Oh! Meu dente! Ai, minha nossa! A Mel pretende pagar a consulta do dentista? Jess! Você tá... Você tá bem? Ai, obrigada pela melancia! Ei, pessoal! É hora de se divertir na fonte de coca! Sinto muito, Dê! Você tem que desenhar com giz! Não tem como você desenhar tão bem quanto a Betty aqui! Uh, mano! Ah, melhor começar a trabalhar, cara! O tempo tá passando! Uá! Isso é impossível! Espera! It's hammer time! Agora estamos conversando! Eu confio nesse cara! Betty? Oh, não! Cássegas, cócegas! Ah! Tchau! Ih, acabou! Foi mal, cara! Parece que você vai perder essa! Dona Betty é a vencedora! A imagem mais perfeita! Tipo, uau! Ideia! Tubo pop! Ativar! Glug, glug, glug! Parece que vocês podem dizer adeus àquela fonte doce! Danny tomou tudo! Ah, o quê? Cara! É melhor parar! Não se mexe com as damas e sua fonte! Não, senhor! Muito obrigada por assistir, pessoal! Nos vemos na próxima! Enquanto isso, não esqueça de se inscrever e apertar o sininho! Novos vídeos saem o tempo todo! E eu sei que você não quer perder nadinha! Tchau! 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 Tchau!